Com a chave de roda, você deverá folgar os parafusos indicados na sua tela. Gire a chave de roda no sentido indicado. Lembre-se de apenas folgar os parafusos. Para montar o macaco, encaixe a chave de roda na extremidade indicada. Gire a chave de roda no sentido horário para abrir o macaco. Posicione o macaco no local indicado. Gire a chave de roda no sentido horário para suspender o carro. Com a chave de roda, você deverá remover os parafusos indicados na sua tela. Gire a chave de roda no sentido anti-horário para remover os parafusos. Em seguida, retire a roda e coloque o estepe em seu lugar. Com a chave de roda, você deverá apertar os parafusos indicados na sua tela. Gire a chave de roda no sentido anti-horário para baixar o carro. Em seguida, reforce o aperto dos parafusos com a chave de roda. Gire a chave de roda no sentido anti-horário para remover os parafusos.